Isso, agora certo. Bom dia, boa tarde, boa noite, família! Tudo bem com vocês? A gente vai começar um vídeo bem legal. Bem legal. Muito lindo. A gente já tá aqui na casa da vovó do... Pipim! E vovó do... Pipim! Coicô! Vovó do corre! É isso aí, família. Já se inscrevam no canal, curte, comenta, compartilha pra não perder nenhum vídeo. Não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações dos vídeos, né? Não perder nem a maricota! Não perder a maricota! Por quê? Quer ir daqui? Família, já vou começar aqui agradecendo o Kiko, a Doralice, a Sebastiana e a Lucineia. Muito obrigada aí, família. Olha, eu cheguei aqui hoje, a gente já teve surpresa, né? Depois que mãe e vó chegou. Eles já entregaram aqui pra gente e já falaram qual que é de qual aqui que tem presente pra mim, presente pras crianças. E eu tô abrindo aqui, ó. A gente comeu os dois pequenininhos aqui e vou mostrar pra vocês aqui o que a gente ganhou, né? Fala obrigado pra eles. Fala obrigado! Obrigado! Fala obrigado! Vamos ver? Ó, você abre esse do lacinho vermelho e você abre esse do lacinho amarelo. Se for diferente, a gente troca. Pode ser? Porque eu não sei de quem é quem. E esse aqui é o meu, ó. Hum, a Pérola já tá abrindo ali. Vixe, gente, eu tô com a unha grande aqui e tá difícil. Hum, que linda! É uma garrafinha. Abre esse saquinho aí pra mostrar pro pessoal. Olha, vó, que lindo! Uau! Eu tenho que abrir esse aqui mesmo. Eu tenho que abrir. Isso. Que linda! Isso, mamãe. Ah, desse jeito a mamãe nem vai precisar comprar a garrafinha pra levar pra escola. Eu tenho mais. A tia deu mais garrafinha. Deu, né? Sim. E a tia deu uma garrafinha dessa. Ih, está pelejando aqui pra sofrer pra abrir, viu? Olha, veio bem embaladinho. Mas quem que ensinou a abrir desse jeito? Ah, eles aprendem o que a vovó do Coincor, né? Abrir devagarzinho, sem rasgar. Ó, pra vocês verem. Não quer rasgar o saquinho, ó. Tirou a fita, o saquinho tá inteiro. Eu tirei. Eu tirei daqui. É isso, já tirou o... Gente, o meu tá parecendo ser uma roupa. Bora abrir aqui. E... Hum, que garrafinha linda. É. Olha, gente, que linda. Você é livre pra voar. Hum. É uma borboleta, gente. Olha que linda. Que isso? Amei. Já vou usar ela amanhã, na hora que eu só sair. É isso aí. Já vou usar. Amanhã eu tenho um passeio pra ir fazer, de tarde. Aí eu já vou usar ela. E eles deixaram um recado pra você. Deixaram? Sim. Hum, então fala. Diz que não vê a hora de conhecer você e as crianças. E que eles vão voltar. E vão voltar no dia que vocês vão estar aqui. Ah, sim. É porque eles veem e a gente não tava, né? É, eles querem conhecer você, as crianças e a gente te lavou. Gente, ó, pode vir sim. Final de semana eu sempre tô aqui na casa de mãe. É que a gente trabalha, né? Tem que trabalhar aí durante a semana. E agora... Vamos repressar a memória de quem acompanha o canal. É quem doa as orquídeas, né? É o pessoal que trouxe as orquídeas. Nossa, mãe, maravilhosa. Aquela que tá ali, eu tô doidinha pra levar lá pra mim? Não vai, não. Ah, olha que maravilhosa, gente. Essa daqui parece uma aranha, olha. Mãe, eu tô doidinha pra pegar aquela ali pra mim? Então. Muito linda. Eu acho que ela tá sentindo de ficar aqui dentro, olha. Você pergunta pro pessoal que cultiva o orquídea, sim. Mãe. Ela tá sentindo porque tá amarelando as folhas, as primeiras folhas. Eu acho que você vai ter que pôr ela no... Na estufa, né? Na estufa, né? Colocar ela na estufa, tá amarelando. Eu vou pegar outra, aí você mostra pro pessoal. Tá, pega outra. Mostra ali pro pessoal certinho a garrafinha. Olha que linda, filho. Mamãe não vai precisar comprar mais. Fala muito obrigado pra eles. Obrigado. 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 Vem sentar aqui, mãe. Mas eu vou encher de água. Ah, você já vai encher ela de água? Eu sou a minha bebê, porque eu tô com medo. Nossa, abriu a garrafinha, deu muita sede, né? Não. Gente, mãe, tá pegando a outra orquídea ali? Muito linda. Deixa eu pôr minha blusa aqui dentro pra não sujar, que amanhã eu vou usar. Mamãe, pra puxar, sumir. Vem, mamãe. Gente, as crianças já tá ali enchendo as garrafinhas de água. Ó, gente, a que eu quero levar lá pra casa. Não vai. Vê se não é a coisa mais linda essa orquídea. Não vai, não. Olha isso, gente. Ela tá pendurada ali. Tá tão linda, tão chamando a atenção que eu vi. Eu bati o olho nela e falei, ai, eu vou pegar essa orquídea pra mim. Não vai, não. Mãe, não quer deixar, gente. Olha que linda. Mãe, olha que eu ganhei. A mãe é minha. Não é, não. É sim, ó. Eles falaram que era minha. Pede pro Kiko e as meninas, quando voltar, trazer uma pra você, mãe. Não, eles falaram que era minha. Não falou, não. Mas é que você tá esquecendo de me dar esse recado. Não esqueci esse recado, não. Esqueceu esse recado. Essa era pra ser minha. Não, não, não. Tá dando o que fazer pra me catar da avó. Da sua avó, da minha mãe. Tá dando o que fazer pra me tomar dela pra mim. Ai, caralho. Quem tá na frente é eu. Não, eu cortei tua fila. Cortou, não. Tô brincando. Mata pra família aqui, aí você encheu de água. Mostra ali pro pessoal que tá cheio de água. Olha lá, ó. Cheio de água, né? Ó, o Gugu também já tá cheio de água. Mãe, acho que vai ser pra você colocar essa na estufa. Acho que ela sentiu um pouquinho o calor da Brasilite aí, viu? Sentiu, né? E olha que ela tá mais baixa do que a outra. Ela tá mais baixa do que essa aqui, viu? Deixa eu guardar ela. Porque a teia Brasilite, mãe, esquenta muito, hein, né? É. Ui, tá gelada. Ai, eu vou beber água. Chega, mamãe. Chega, chega. Então eu vou beber da do Gugu agora. Não, deixa a mamãe beber água. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho, Gugu. Aproveite, tipo. Ficou muito bom, gente. Não, vem aqui. Vamos falar tchau pro pessoal primeiro. Depois vocês vão. Tchau, família. Muito obrigado, gente. Ó, um beijão aí pra vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe todos. As crianças. Amor, que já tá até bebendo água aqui, ó. O presente. Tá gelado aqui. Tá gelado, fia? E é isso aí, família. Muito obrigado aí. Eu quero agradecer demais o carinho que vocês têm por mim, pela minha família, pela minha avó, pela minha mãe. O carinho que vocês têm por toda a nossa família aqui, com o titio e o avô. É muito gratificante isso. Ontem eu estava na cidade, eu fui comprar um pendrive, né, pra jogar uns vídeos pro pendrive, guardar algumas lembranças. Nossa. E quando eu tô lá, de repente me param na rua e perguntam se é eu mesma que gravo os vídeos e tudo, o pessoal aí tá me reconhecendo na rua. Eu sempre paro, se quiser tirar foto, eu tiro foto. Se quiser mandar áudio pra minha avó, na hora eu coloco no WhatsApp lá e mando pra eles mandarem mensagem pra minha avó. Porque aí o pessoal tem um carinho enorme aqui pela gente, né? E eu também retribuo todo esse carinho aí, toda vez que alguém me para na rua. E é muito legal, eu gosto demais. Na hora eu já mando mensagem. Mãe, me pararam na rua hoje, me reconheceram, perguntaram de vocês. E é isso, família. Olha, beijão. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueça, Marigosa. E like, like, like. Lalalaikey Lalaikey Lalalaikey E eu pedi no like